Um outro fator também muito evidente dentro de diferenças culturais, de gostos, modos, costumes, costumes culturais. Um exemplo são os cigarros. Os cigarros emitem vapores, fumaça. Determinadas culturas elas têm hábitos de alguns tipos de cigarro. No Brasil é proibido, um exemplo, o uso da maconha. No Brasil é proibido, mas é liberado uma droga que é comum, que eu não gosto, que é o CO2. Eu não gosto do CO2. Quem me conhece sabe que eu ando muito de bicicleta. Então você vê como que o modo ditatorial do imperialismo capitalista, ele interfere no pulmão de todos. O CO2, como todo mundo sabe, é cancerígeno de alto potencial emitido pelos carros, fora os outros poluentes, fora as questões de borracha, os resíduos do petróleo, dentro dos óleos, dentro dos automóveis, que fode todo o meio ambiente. Mas assim, resumindo, foda-se o brasileiro. Foda-se o brasileiro. O que importa é a cultura europeia. Então, se eu tivesse a condição, eu proibiria também a emissão de CO2 de forma ampla, entendeu? De forma ampla. Mas, felizmente, lutamos contra um poder que é o capitalismo. Por isso que estamos aqui. E é isso, meus amigos. Proíba o CO2 e os rejeitos de petróleo da minha vida. Alá! O CO2 e os rejeitos de petróleo da minha vida.